Salve, salve aí rapaziada aí online, na internet aí com a gente Um salve pro mano Julião aqui do Estúdio Cajuru Abrindo espaço aqui pra rapaziada, pra gente divulgar o nosso trampo aí Tamo aí cantando uns funk aí pra ver se sai alguma coisa aí, vamo aí cantar aí É tipo assim o papo que eu tenho pra passar pra vocês Vai, dizem que cheguei do nada, mas de nada sabem da minha caminhada Ou o quanto que eu lutei pra minha estrela ser enxergada E com os versos fluindo eu sigo sorrindo, levando a cabeça Continuo seguindo, não importa o que me aconteça Não colhi por todos nada, pois foi longa a jornada que eu escolhi E pra tá junto da gente tem que ser da quebrada que eu nasci Vai, com nós não tem tempo ruim, com nós não tem tempo perdido É só bola pra frente, só os humilde tá comigo Nossos sonhos alto-falante, vem curtir com a gente um baile funk Nosso papo não faz curva, só te leva adiante Que eu desejo pra você, é o que tu me desejou antes Só pode ser o progresso, porque me afetou bastante Mas na sua caminhada, sucesso e paz no coração Que se ajoelhe a noite, não se esqueça a adoração Porque quem tá no céu, nunca esquece de você Se o meu dia chegou, o teu também vai acontecer O lema é se adiantar e não atrasar o corre dos outros Eu ajudo você, você me ajuda de novo Só quero paz pros amigos, pros inimigos, paz em dobro Porque aos olhos de Deus nós somos um irmão do outro Porque aos olhos de Deus nós somos um irmão do outro Porque aos olhos de Deus nós somos um irmão do outro Aí esse aí é o meu papo que eu tenho pra falar pra vocês isso aí E com vocês aqui meu parça, MC João do PR É nóis e passa a televisão aí pros irmãs rapaziada Nós que tamo aí, queria agradecer E o Mano Julião aí do Estúdio Cajuru aí Acesse nossa página no Face aí galera Oficina do Funk aí rapaziada Censa aí ó, pra chegar nas quebradas com o Funk Pra fortalecer Quem precisar aí ó, de uma transmissão ao vivo Chega aqui ó, Estúdio Cajuru Salva lá na página lá Um salve o Mano Julião por ter seguido o espaço aí ó É nóis que tá Ela é a dama de vermelho Vem exalando seu perfume Causando alucinação É, é, ela solta seus cabelos Ela dança o baile inteiro Ela é fascinação Ela é a dama de vermelho Vem exalando seu perfume Causando alucinação É, é, ela solta seus cabelos Ela dança o baile inteiro Ela é fascinação Então desce até o chão Você é a sensação Nesse baile Então desce até o chão Vamos brindar junto então Nesse baile Nesse baile você é a sensação Ela é a dama de vermelho Vem exalando seu perfume Causando alucinação É, é, ela solta seus cabelos Ela dança o baile inteiro Ela é a dama de vermelho Ela é a dama de vermelho Ela é a dama de vermelho Vem exalando seu perfume Nesse baile Então desce até o chão Vamos brindar junto então Desce baile você é a sensação Passar aí a voz aí pro Nego Davió É nóis que tamo Salve, salve, salve rapaziada Aqui quem tá falando é o Nego Davió Quem precisar aí ó De um show aí Qualquer coisa Salva lá A oficina do funk Tamo aí ó Pra fortalecer o funk Em qualquer lugar Juntamente Um estúdio Cajuru E ó Que dá pra fortalecer A gente também E a união é certa É nóis Vamos começar aí ó Mandar nossa musiquinha Que é o nosso talento do dia a dia Vem um basta no que me atrasa Agora minha cota é multiplicar Correndo atrás do progresso No dia a dia sem descansar E que na mesa nunca nos falte O alimento pra nós engustar E também várias bebidas Que é pras ideias se refrescar Chegando no baile Ela se atissa Começa o jogo As top se habilita E se o papo for de ousadia A alegria já tá garantida Preparar a taça A gata faz um brinde Porque a noite é que é uma só Então deixa que nós já conquista E adquira Pra nossa firma o melhor Chegando devagarinho Livre e leve aí Por todas as pistas Quanto mais a ideia evolui Mais o desempenho Os olheiros analisam E com o contrato assinado De repente o nosso time surgiu Salve salve Oficina do funk Chegando aí Por todo o Brasil Humildade e disciplina Isso se aprende Desde menor Pra que no mundo hoje Que vivemos seja digno O valor do suor Dei um bastão Que me atrasa Agora minha cota é multiplicar Correndo atrás do progresso No dia a dia Sem descansar E que na mesa Nunca nos falte O alimento pra nós degustar E também Várias bebida Que é pras ideias Se refrescar Chegando no bairro Ela se atissa Começa o jogo As top se habilita E se o papo for de ousadia A alegria já tá garantida Preparar a taça A gata faz um brinde Porque a noite é que é uma só Então deixa que nós já conquista Se adquire Pra nossa firma Melhor chegando devagarinho Livre e leve aí Por todas as pistas Quanto mais a ideia Evolui mais Desempenho Os olheiros analisam E com o contrato assinado De repente O nosso time surgiu Salve, salve Sino do Funk Chegando aí Por todo o Brasil Queria agradecer A oportunidade Mais uma vez Regressando Estúdio Cajuru Mano Julião É nóis hein galera Não para por aí Tem mais Um abraço a todos Logo estaremos de novo É nóis